Óleo essencial de peppermint, hortelã pimenta. Esse óleo é muito eficiente para o tratamento ou aceleração do crescimento capilar, tratamento de contra-queda e uma limpeza mais profunda desse couro cabeludo. Isso por quê? Porque os ativos da hortelã têm um efeito vasodilatador excelente para a saúde do nosso cabelo. Quando você passa esse óleo essencial, você vai sentir como se fosse um formigamento, um resfriamento, uma sensação de frio e formigamento no seu couro cabeludo. E neste momento, o que está acontecendo ali? Os vasos sanguíneos estão dilatando, sofrendo uma dilatação. E quando esse vaso dilata, ele aumenta o calibre, fazendo com que tenha mais espaço para o sangue passar e levar para os folículos nutrientes, mais sangue. E quanto mais nutriente, mais sangue, mais alimentado vai ser esse folículo, mais matéria-prima que o seu corpo vai ter para produzir, construir novos fios capilares e fazer com que esses fios sejam mais fortes. Fazendo assim uma analogia, os vasos sanguíneos são como ruas, estradas do nosso corpo. Agora eu faço uma pergunta, o que é melhor? Uma estrada pequena, que passam poucos caminhões com pouca matéria-prima, ou uma estrada grande, por onde consegue passar vários caminhões com muita matéria-prima? Então, nessa estrada mais larga, você vai ter muito mais condições de construir muito mais coisas dentro do seu corpo. No couro cabeludo é assim. A quantidade de sangue faz toda a diferença, no couro cabeludo faz toda a diferença para que tenhamos cabelos mais fortes, maiores e mais bonitos. Esse efeito de vasodilatação é o mesmo efeito que o minoxidil. E ainda sobre esse estudo realizado, demonstrou-se que o ativo da hortelã-pimenta aumentou a fase anágena, o crescimento, a profundidade que essa raiz se forma, que esse fio se desenvolve e ainda a espessura. Então, cabelo fino, ralo, o óleo de hortelã-pimenta é ótimo. Além disso, esse estudo em roedores descobriu também que o óleo de essencial de hortelã-pimenta consegue aumentar o número de folículos. Ou seja, se você tem poucos folículos produzindo poucos fios, você vai ter mais folículos produzindo mais fios e o crescimento viu-se que era muito mais acelerado. Isso tudo com o óleo de hortelã-pimenta. Como usar o óleo essencial de hortelã-pimenta? Vamos para a forma de usar. Misture 3 gotas de óleo de hortelã-pimenta em 5 ml de um óleo carreador. Por exemplo, óleo vegetal, de boa procedência. Óleo de coco, azeite de oliva, óleo de semente de uva, amêndoa. E, na sequência, massageie, vá aplicando esse óleo, massageie o couro cabeludo em movimentos circulares. Deixe agir por pelo menos 20 minutos ou a noite inteira numa umectação. E finalize no outro dia, lavando o cabelo cuidadosamente com o shampoo da sua preferência. Finalize do jeito que você está acostumado. Se você não tem muito costume de passar óleo, pode passar também esse óleo em um creme que possa ir no couro cabeludo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente subir vídeos novos. E você não tem que ir por fora de nada. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!